Música 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 eu juro o meu dia eu 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 Um diazim vimba ante e sopa Dileia, pala silenia 5x na vida, 5x na vida, 5x na vida Ah 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 Pala silenia, 5x na vida, 5x na vida, 5x na vida Boa e aí no item Boa e aí no item Bola Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.